Música E essa família, eu sou o Aidy King, o Nigga de Ocos Sem Lentes É sempre assim, é sempre assim, domingo sim, domingo não 14 horas que nós entramos em tua casa sem pedir licença E hoje não vai ser diferente, dia 2 de Fevereiro, atenção Já estamos dia 2 de Fevereiro Como se não bastasse, tem um evento mais logo na Vila Cachoeira Vos aguardo na Vila Cachoeira, atenção Mais logo, Vila Cachoeira Os portões já estão abertos, já estão abertos E vão fazer a festa mais logo na Vila Cachoeira Mas eu não podia deixar aqui de fazer parte do programa Porque esse é o meu trabalho Esta é a minha vontade, é o que eu amo Atenção, atenção Temos um convidado que dispensa todo tipo de apresentação Sem mais delongas, vamos conversar com o nosso convidado José Marcelino, assim que eu ouço Seja bem-vindo ao programa Mais Vibe Programa de todos Sauda aí os telespectadores aí de casa Primeiro queria agradecer Ok Minha amiga Ri Ok E cumprimentar a Exame, boa tarde Iê, iê, iê Boa tarde a todos os telespectadores que estão a ver agora o programa E espero que acompanhem todas as novidades que andam vir hoje Aí ficou, aí ficou que o José Marcelino disse Se tem novidades, eu não falei nada Atenção, eu não falei nada Tem novidades, não tem Vamos saber então Já tens a razão suficiente para não desligar os teus dados Pois nós estamos no Youtube e Facebook Isto é, em Geração 21 TV Estamos disponíveis no Youtube e no Facebook Para você que ainda não segue a nós É muito simples Vai para o Facebook ou vai para o Youtube Estás no Youtube, coloca na bala de pesquisa Geração 21 TV Já estás lá dentro Se subscreva, ativa o sininho de notificação E já estás conosco Estás no Facebook, não perca tempo Vai para a bala de pesquisa Escreva Geração 21 TV E siga a página Só assim, vais poder acompanhar Muitas, muitas vibes aqui Do teu programa Mais Vibe E outros programas da tua TV De primeira online Atenção, que nós ainda estamos no Facebook No Youtube Mas temos um amparo maior De todos vocês telespectadores Que fazem de nós O que nós somos neste momento Vai um forte e um forte abraço A todos os telespectadores Que estão ligados neste momento Para você que se encontra incomodado Rápidas Melhora E você que só acaba de conectar ao nosso canal Ao nosso programa Fique, fique, fique ligado E segue a programação Que se segue da nossa TV Porque a nossa TV não tem só mais vibe Tem mais programas Mais e mais programas Ao seu gosto Sem mais dilongas Sem mais dilongas Vamos já começar Começar o nosso papo Com o nosso convidado José Marcelino Este convidado Que vai deixar ficar as novidades Como ele acabou de dizer Que tem novidades Tem novidades Mais uma vez Seja bem-vindo José Marcelino Antes de mais nada Nós queremos ficar a saber É José Marcelino É o nome do BI Ou é mesmo artístico José Marcelino É o nome Que está registrado Ok O meu nome completo é José Pedro Ok Marcelino Maloa Mas Não dá pra chamar isso tudo aí Então Eles deixaram dois Está a ver? Ok Então ficou José Marcelino E É I'm J É I'm J, né? Nós acompanhamos a trajetória Que José Marcelino Fazia rap primeiro, né? Mas depois foi fazer Acho que é que zomba Sem mais não me falha Qual é o motivo De fugir do rap Para fazer o estilo diferente? Vou contar uma breve história, né? Ok Para deixar mais claro Alguns anos atrás Eu tinha um grupo Era de rap Ok Todos nós fazíamos rap Ok Mas Eu nunca fui bom, né? Para rap? Nunca fui bom no rap Ok E eu não me senti à vontade Fazendo aquilo Então Eu decidi Optar em fazer outras coisas No princípio Era para fazer rumbi Só fazer coros Ok Da click Só que Os próprios brothers Duvidavam Andavam a rir Ah, não Você Não pode fazer isso E o feeling fugia Mas Eu também já tinha Espírito de produtor Eu já mexia em casa Fazia produções Ok Eu captava com Aqueles headphones Que tem o microfone Ok Eu fazia captações Com aquilo Masterizava sozinho E foi assim que Começaram a me conhecer Ok Fiz a minha primeira produção É uma Izomba Ok E fui gravar Esse tempo Fui gravar Com o Babalaza Beats Ok Ele tinha um estúdio Nos pombeiros O antigo mesmo Ok Que atualmente Acho que é colônia Né? O Babalaza Tá com a colônia Agora está com a colônia Ok Ok Então gravei Ok O People escutou Recebeu E como é algo que no mercado moçambicano Acho que é mais ouvido Ok Fez com que eu começasse a ser reconhecido Ok Começou a subir Ok E o People pedia mais Tipo esse estilo Te caiu Ok Faça mais Faça mais Mas na beca Eu nunca deixei de fazer rap Ok Tenho muitas músicas rap O que eu fiz Simplesmente foi Fazer uma mistura Ok Eu rap Ok E faço solo Ao mesmo tempo Ok E dá continuidade E dá continuidade E dando continuidade Quanto tempo Está no mundo da música 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 em geral Música em geral Sim Eu estou desde 2011 2011 Agora quando deixou Quando é que deixou de fazer rap Assim Do rap para que zomba 2014 2014 Ok E 2014 para cá Vem fazendo Que zomba e tal Fiz que zomba até 2017 Ok Fiz que zomba até 2017 Ok Em 2018 trabalhei numa EP Ok Para quem quiser ouvir É só me seguir No Soundcloud Ok E para lá escreva MJ Há de ver uma mixtape lá Ok É uma mixtape de 1998 Ok Dada do meu nascimento Ok E lá tem Uma playlist das músicas Que eu fiz Ok Em 2018 Depois de parar um pouco Na X-O Atenção que o programa Está muito mais Muito nice É MJ Assim que é José Marcelino Como preferir Já em casa É o nosso convidado de hoje E José Marcelino Disse que Mexia com produção E eu também Sei que José Marcelino Mexia com design Então já Toda essa variedade De produção Design Cantar E tenho também A certeza Que toca Guitarra Então tudo isso Tudo isso para a única pessoa Como é que consegue Mexer essas situações todas De princípio Temos que ter paciência O paciência Ser mais da vitória Ok Então Depois de ter paciência Tu vais conseguir Dividir o tempo Para mexer cada coisa Ok Eu sempre fui curioso Não gosto de Ser dificultado Tá já vendo? Ok Mesmo se for uma cena Que não me foi dado Como um desafio Ok Eu encaro aquilo Como um desafio Para mim mesmo Ok Eu sempre via Ah Tenho que fazer Capa com aquele jovem Capa com aquele jovem Tá bom Dizem que Ah Se você faz isso Caste na H Mercado do outro Mas não se trata disso Se trata de Você mesmo Não ter capacidade De conseguir gerir tudo Financeiramente Financeiramente Ok Ok Então o José Marcelino Queria 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 Economizar Valor Minimizar esse problema Ok Minimizar o problema Minimizar o problema Ok Então Comecei a Investigar Comecei a fazer Capas Por acaso Por acaso Por acaso Eu trabalhei Com o José Marcelino Para quem não sabia Foi o primeiro Designer A trabalhar comigo Tem talento Por acaso Acredito que Ele tem talento Tudo o que faz Vamos poder Agora confirmar Isso que eu estou a falar Quando ele vai dar aqui Vai cantar Uma das suas faixas Você e os telespectadores Vão acreditar Que ele tem talento No que faz Porque eu confirmo Porque eu já trabalhei Muito com o José Marcelino E tem talento Tem talento No que faz E isso não te Por um tempo Não te criava problemas Tipo Os bradas Não falavam Ah vlá Tudo o que queres fazer Tudo Não te criava Aquele fight Ali com os bradas Aquele assunto Na banda Até que nem era fight Eu acredito que eles falhavam Verdade Mas eles se expressavam De uma maneira Que eu levasse Como brincadeira Mas bro Você está fazendo tudo Vamos fazer o que Perguntavam Mas eu sempre disse Para eles Isso não é um problema Se você quiser Vai fazer também O mercado está livre Exato Eu simplesmente estou a satisfazer Os meus produtos Ok 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 E Dos tempos para cá Nota-se A monotonia É alguns trabalhos Eu me refiro do design Se calhar a produção Como eu não vejo Qual é o motivo De por exemplo O design Não está me a sentir Aí na praça O design Do José Marcelino O que é que se passa? É um caso Meio complicado Porque andei um pouco Ocupado Ok Estou a estudar Por isso que desapareci Mesmo Porque estou a estudar Atenção O José está a estudar Atenção Estudar Aliás com a música Não cria um certo desequilíbrio Numa das partes Na música Eu prefiro no estudo Bom, é preciso ter cabeça Ok Digamos que estou a fazer música E estou a estudar Ok Tem o tempo De fazer tudo Ok Mas o problema é Como alimentar essas coisas Ok Tem que ter tempo para estudar Ok Tem que ter tempo para alimentar shows Ok Ok Então É aí onde vem o problema Ok Você está a estudar Tem que deixar estudos Para viajar Ok Ficar uma semana Não sei aonde Fazer turnê Ok E são coisas Lá atrás Que você está a deixar Algumas lombas Algumas lacunas Podem te causar problemas Futuramente Então É mais ou menos isso Que acontece O problema está isso No tempo de viajar Ok Fazer música Mas gravar Não tem problema Nunca foi Porque gravar é em todo o tempo Pode gravar Disponibilizar Mas não aparecer na rede Ok Não fazer shows Ok Porque está estudado Ok Estúdio Para quem conhece bem Aquela cena É só chegar É pá Coloca lá uma instrumental Duas horas Estás a escrever Estás a gravar Saiu um som Pois é Pois é E sai Sai som de verdade Sai som de verdade Agora Voltando a shows Viagens Shows Quando decidiu Estudar neste caso Tem recebido convite Dos promotores Para fazer shows Para fazer parte De alguns eventos Ou mesmo Também Estás mesmo pausado Porque queres Dedicar-se 100% Aos estudos Já Tenho recebido Só que Como eu disse O problema é de tempo Ok Por exemplo Onde eu estou Não é permitido Tipo Você sair Sem dar um informe Ok Onde é que vai Não é permitido Ok E também É pá É um caso mesmo É um caso mesmo Agora É música É designer Muitos Muitos Pessoal me entrou Mas Eu mesmo Equiparei Porque Disse para eles Que infelizmente Estou sem tempo Ok Então Talvez Um dia desses Vou continuar Para não estarmos A falar de fora Aí Produção Coloquem aí Aí estão Algumas capas Feitas por ele Estão aí Estão a circular As capas Da Tim Eu neste caso Trabalhei com ele Estão aí Como podem ver São capas De grande qualidade Razão pela qual Alguns amigos Estão aí A pedir O José Marcelino Que volte Que dê um bocadinho De espaço Para o design Mas pronto O tempo não permite Quando eu disse Viagens de shows É possível Na tua maneira De pensar Em Moçambique Principalmente Em Ampula Um artista Viver só de shows Ou seja Depender da música Eu acho que é possível Ok É possível Sim Mas Como se sabe Uma vez que Ainda não temos Indústria musical Em Moçambique Acredito eu Pela informação que eu tenho Não temos Então fica Muito difícil Graças a Deus As coisas estão a mudar Hoje vemos sites Músicas agora São vendidas Vem bem Ok Você é um dia Fatura Você pode ter Um mata-bista Então eu acho Que é possível Sim Viver da música E conheço pessoas Que vivem da música Aqui em Moçambique Ok Música Outras boladas Sempre lá atrás Não é só música Então quer dizer Que não é possível Quando diz música E outras boladas Sim Há uma reciprocidade Ok É uma troca Ok Ok Isso é Os dois andam juntos Existem sites Que vendem música Do M-Pesa E tal Como é que analisas Essa iniciativa Eu também pude ver A iniciativa De venda Ou seja De compra e venda De músicas Via M-Pesa Como é que analisa Essa situação Para os artistas Moçambicanos E também para os telespectadores Eu acho que é uma boa ideia Ok A casa provei Gostei Ok Pelo menos assim Vamos conseguir ver Se valorizam ou não As nossas músicas Segundo aqueles números Que viram Que aparecem lá Ok E eu acredito Que o povo moçambicano Não tem problemas De comprar uma música Do seu ídolo A desmeticar Não tem problema O que está a faltar Se calhar Nós pormos E essa mentalidade Música Deve ser comprada Porque também Quando alguém compra música Para ajudar o artista A progredir Naquilo que é O seu talento O seu trabalho Então Deixa uma mensagem aí José É assim Para que tu subas Normal Tens que saber Perder Tá bom Quando nós fazemos Nossas músicas Publicamos Gastamos muito tempo E dizem que tempo É dinheiro Gastamos tempo E Também gastamos dinheiro Uma vez que ainda Não somos conhecidos Temos que fazer Nossa imagem Então Depois Ser reconhecido Aí sim Podes começar a vender Para reembolsar O que perdeu Conseguir começar A ganhar muito mais Porque Nossas obras Claro Têm que ser valorizadas Isto é Não há sucesso Sem sacrifício Aí ficou Com estas palavras aí De sensibilização Vamos agora Tentei uma música Com José Marcelo Depois da música Vamos a um brevíssimo intervalo Assim que é Atendemos nossos compromissos comerciais E logo voltamos Para a segunda parte Do nosso programa Não saia daí Acompanhe José Marcelino A causa das birras Que um gajo bebeu Os seus efeitos Levaram até ao céu Vinda menina De olho Jesus Cheiro a caramelo Até parece uma dos moves Agaro a cama Vou pra perto dela Permita-me apresentar-me Uma página da vida A nojo Os dois Vamos escrever Deixa que me conheça Faz tempo Em todos os meus shows Ela está sempre presente Então não leva tudo Como uma novidade Aposto de atraência E gera cumplicidade Baby, o meu corpo Não é da cidade Mas parece Mas será Tenta conduzir-me Mas sem acidente Minhas pensões são caras Don't be like a craze Don't be like a craze O meu niggas diz o chateço Me and Jay E I with it Olha a felicidade Nos prossegue Segura minha mão Baby, go Em frente Os niggas sabem qual eu é Os niggas sabem qual eu é Os niggas sabem qual eu é Baby, hey Nova página da vida Nós dois vamos escrever E aí Nova página a vida Nova página a vida Nós dois dois Nós dois dois Nós dois dois E que nós também Nós dois dois Yeah, yeah Yeah, yeah Nós dois dois vamos escrever Escolinha Comunitária Betel 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 Escolinha Comunitária Betel